Olá pessoal Rodrigo novamente com mais um vídeo para vocês agora vamos fazer um voo aqui com o nosso TBS então vamos lá pessoal partir aqui os motores pegando aí 11 satélites e vamos levantar voo e vamos fazer mais um long range aí pessoal bem para quem não me conhece eu sou Rodrigo do canal RV Drones é se você puder pessoal se inscreve aí no meu canal dá um like ativa o sininho e vamos lá pessoal vamos fazer esse long range com o nosso TBS pessoal vambora lembrando pessoal que eu tô usando o white chip 480 um frame da Diatone é um excelente frame com os motores da DJI o e920 né de 920 KV e tô utilizando também pessoal a a NASA V2 tá então vamos fazer vamos explorar esse long range aqui pela lateral tá logo a nossa esquerda tem o pico do Jaraguá já mostrei aí uns voos para vocês e vão tá aqui caminhando aqui com o nosso drone e vamos tá partindo aqui para frente pessoal eu tô contra o vento então ao Drone tá mesmo colocando stick para frente ele tá perdendo aí um pouco de força né então vamos ver até quando aí que a gente consegue com o Drone e tamo aí com a nossa distância aqui vamos ver quanto que o que o nosso Drone o white chip vai chegar aqui eu tô lembrando que eu tô com o Horus x10 e eu tô usando transmissores Kaizone de um Watt e meio o pessoal deu até uma chuva escada aí então vambora aqui no nosso long range já estamos 700 metros de distância e vamos seguir em frente pessoal subindo aí um pouco tô 80 metros de altura vamos alinhar aqui um pouco ó tá dando um chiado aí no vídeo mas vamos que vamos pessoal manter aqui pela direita aqui já tá então ó mil metros e vamos pôr a aeronave para frente pessoal vou manter aqui essa distância de essa altura né de 94 metros por segundo outro só perdi o sinal do vídeo voltou e voltou o sinal do vídeo pronto melhorou e vambora pessoal não tá descendo um pouco e mantendo aí ó tá 90 metros 1.300 metros pessoal e agora vamos explorar um pouco aqui que eu não conheço vamos subir aqui esse morro é o show de bola e agora pessoal tô com 12 satélites velocidade 13 metros por segundo todo o drone tá rápido aí subindo morro vamos subir mais um pouco de perda de sinal de vídeo aqui ó e já estão consumindo morro aqui pessoal toma 1700 metros show de bola e olha lá tô do outro lado do pico do jaraguá subindo bem gente aqui a montanha show de bola ó que bacana essa imagem galera show de bola bola pessoal gosto muito e estamos subindo aqui ó tem uma casa aqui ó no alto ó que show e aqui ó e aqui é um lugar que eu nunca explorei pessoal nunca vim aqui ó que bacana tem um terreno aqui eu não sei o que que é uma construção de uma casa estão construindo alguma coisa aqui e é é isso aí ela o pico do jaraguá pessoal e agora e vamos voltar aqui perdi a imagem e agora pessoal eu tô no meu modo sombra né tô 200 metros e vamos ver aqui onde eu tô aqui bacana pessoal já conheço lugar aqui esse lugar não é estranho foi esses dias aqui mas não nessa altura aqui eu tô mais rente e descer devagar pessoal não pode descer muito rápido com o drone e fazer um contorno aqui casa da hora gente fazer um contorno aqui ó eu vou passar por aqui achei bonito aqui eu acho bonito para caramba essas casas aqui ó ó ó que legal o show 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 de bola e vamos contornar aqui para voltar para a nossa casa né bateria tá 14.9 tem bastante bateria tá suave pela distância que eu tô e o drone descendo aí no modo sombra e vocês podem ver pessoal tem que descer devagar não pode descer muito rápido é uma coisa que eu acho engraçado eu tô voando tanto o drone racer pessoal que eu tô com o stick todo para frente tá parecendo que acabou o stick e descendo aqui e já chegando no aerossampa galera é muito bacana é isso aí pessoal é drone racer é fantástico mas nada como long range aí para para também dar uma adrenalina o drone o drone fazendo long range também tem adrenalina é bastante bacana e o voo ó descendo tá tremendo bastante porque eu tô descendo muito e ficando o drone para frente o show é isso aí pessoal retornando aqui com rv drones fazendo long range eu tô fazendo esses long range agora pessoal porque a galera aí eu fiz um chat no canal pessoal tá pedindo mais long range vou mostrar para vocês aqui e outro detalhe em pessoal esse drone o tbs pessoal eu já fiz mais de 80 voos com ele sem brincadeira e e tá aí inteirão pessoal por isso que a qualidade da DJI é fantástica né não desmerecendo outras marcas mas DJI é top né então estamos chegando aqui preparando para o pouso e aí 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 a porta e tem a pôr aqui é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado um forte abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma